Participar do OBR é bem emocionante. Uma experiência que faz você crescer bastante, tanto quanto na programação, quanto na robótica e em trabalho em equipe também. Eu fiquei feliz e orgulhosa do trabalho da equipe. Foi uma experiência muito inovadora e boa, porque eu vim aqui à procura de conhecimento e eu acho que eu adquiri e espero no que vem melhorar. Criar um robô no ensino médio é uma experiência muito boa. Você não aprende só de uma área. Robótica é uma coisa muito interdisciplinar, porque se você faz um robô e você não sabe sobre o meio que ele está envolvido, o seu robô não vai funcionar muito bem. Por exemplo, se você quer fazer um robô que tem que subir uma rampa, como tem que fazer aqui no BR, e você não sabe que o centro de massa dele está muito para cima, ele vai tombar na rampa e você não vai saber nem porquê.